Havendo número regimental de vereadores na forma constitucional, dou por aberta a 32ª sessão ordinária do ano de 2017. Prosseguindo, solicito a primeira secretária que proceda a leitura de um texto bíblico na forma de costume. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dando continuidade, coloco a ata da 31ª reunião ordinária em discussão. Seguindo, coloco a mesma em votação. Os vereadores concordarem e permanecem como estão. Caso contrário, levantes. Aprovado por todos os vereadores. Em ato contínuo, solicito a primeira secretária que proceda a leitura do expediente. O ofício mensagem número 30 de 2017. Envia para votação e apreciação projetos de lei. Ofício número 323 de 2017. Através do presente e em resposta ao requerimento de informações número 38 de 2017, informamos que não há registro do valor gasto na construção da ponte Pencil nos arquivos dessa municipalidade. De outro norte, uma ponte Pencil teria um custo para a reativação no valor de aproximadamente 10 mil reais. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 324 de 2017. Em resposta ao requerimento de informações número 39 de 2017, informamos que o servidor Jaime Nunes da Silveira, operador de máquinas, foi requisitado pela Secretaria de Obras para atuar na solução do problema de um munícipe que estava com um problema em um bueiro em frente à sua casa, sendo que, no deslize de tal atividade, a máquina sofreu avaria e já está em processo de conserto. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 325 de 2017. Em virtude da comemoração do aniversário do município, solicitamos o nome dos integrantes da Comissão de Emancipação, bem como os primeiros nomes dos nove vereadores atuantes em Caraá. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 327 de 2017. Através do presente, estamos solicitando a retirada do projeto de lei com a seguinte emenda. Altera o artigo 2º da Lei Municipal 186 de 99, que institui o brasão e a bandeira como símbolos do município de Caraá e da outras providências. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 320 de 2017. Solicitamos em regime de urgência para tramitação e apreciação do projeto de lei que estabelece o calendário de prazos para o pagamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para o exercício de 2017. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Requerimento de Informações número 40 de 2017. Solicita que envie o requerimento com protocolo indicando o nome do munícipe, qual foi a avaria na máquina e a data e horário do serviço prestado, bem como informe o período que o servidor Jaime Nunes da Silveira estava em férias. Requisitam-se todos os documentos comprobatórios do ato, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de Providência número 178 de 2017. Solicita colocação de suporte e lâmpada no poste em frente à residência do Sr. Angelino Geraldo da Silva, na Rua Pedro Geraldo, na Comunidade de Alto Rio dos Sinos, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de Providência número 179 de 2017. Solicita patrulhamento e ensaibramento na estrada do Sertão do Rio dos Sinos até a Comunidade de Baixa Grande, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de Providência número 180 de 2017. Solicita que seja feita a manutenção do calçamento em frente da propriedade do Sr. Orquiz Moro, na Rua Leopoldo Fofonca, logo após a rótula da Comunidade de Rio dos Sinos, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Projeto de Resolução número 10 de 2017. Determina ponto facultativo na Câmara Municipal de Vereadores no dia 13 de outubro de 2017, de autoria da Mesa Diretora. Projeto de Lei número 81 de 2017. da Denominação Oficial a uma Via Pública no Município Travessa Paulo Roberto Fernandes, de autoria do vereador Elcio Ramos dos Reis, PMDB. Justificativa. Acolhendo solicitação de familiares e amigos de Paulo Roberto Fernandes, venho pelo presente projeto de lei prestar uma homenagem a um cidadão com o nome de uma travessa em nosso município. Currículo de Paulo Fernandes. Paulo Roberto Fernandes, filho de Baltazar Fernandes e Genesí dos Reis Fernandes, nascido em 17 de 6 de 1963, no município de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, Brasil, casado com Adriana dos Santos Fernandes, em 13 de 2 de 1988, na Igreja Matriz de Santo Antônio da Patrulha. Tiveram dois filhos, Paulo Roberto Fernandes, júnior, ora casado, representante comercial, e Andria Paula Fernandes, casada comerciária. Paulo estudou na Escola Marçal Ramos, no então 5º Distrito de Santo Antônio, onde concluiu o ensino fundamental. Em 1985, formou-se no ensino médio, concomitante com o curso técnico agrícola na Escola Técnica Visconde de São Leopoldo, no município de São Leopoldo. Paulo amava a família e tinha inúmeras amizades, na essência construídas pela boa índole e pela sua personalidade amistosa, tranquila, apaixonado por esportes, sobretudo o futebol. Participou como jogador e parceiro do Esporte Clube Olaria, na campanha em que o time foi campeão municipal de Santo Antônio da Patrulha. Organizou inúmeras atividades esportivas e foi idealizador do Campeonato de Futebol 7, no município de Santo Antônio da Patrulha e, posteriormente, de Caraá. Os eventos eram popularmente conhecidos como Campeonatos de Futebol 7 da Prainha. Projeto de Lei nº 82, de 2017. Estabelece calendário de prazos para pagamento do IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano para o exercício de 2017, sendo pagamento em cota única até 30 de outubro de 2017 ou primeira parcela 30 de novembro de 2017 e segunda parcela em 29 de dezembro de 2017. Justifica-se o referido projeto de lei, tendo em vista o cumprimento à lei que institui a cobrança do referido Imposto Predial e Territorial Urbano. Contudo, para fins de incentivo, estamos proporcionando o desconto de 5% em cota única, bem como o parcelamento do mesmo. Gabinete do Prefeito Municipal, 6 de outubro de 2017, Ney Pereira dos Santos. Projeto de Lei nº 83, de 2017. Da denominação oficial a uma via pública no município Estrada Atalíbio Geraldo da Silva. De autoria dos vereadores Sandra de Ávila, vereador Omar Moro e vereador Djalmo Gomes Ribeiro. Acolhendo solicitações de familiares e amigos de Atalíbio Geraldo, venho pelo presente projeto de lei, prestar uma homenagem a um cidadão com o nome de uma via pública no município. Currículo. Currículo. No município de Carahá, mais precisamente na rua Emílio Geraldo. Indicamos o nome desta pessoa acima citada como forma de prestar uma homenagem aos seus familiares, inclusive da iniciativa do presente abaixo-assinado, conforme documento particular em anexo. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento em folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos a ser protocolada em seu gabinete. Era isso, senhor presidente. Prosseguindo, conselho 10 minutos para cada vereador, conforme a ordem da inscrição para a discussão sobre o expediente. Vereador Eloy. Vereador Elcio. Vereador Fabiano. Vereador Marlon. Vereador Luiz. Vereador Cláudio. Vereador João. Vereadora Sandra. Também dispenso o espaço, presidente. Demos continuidade à sessão, suspendemos. A maioria, que parar uns 5 minutos, suspendo a reunião. Estou querendo? Então, continuando o nosso trabalho, encaminho os projetos de lei número 081 e 083 de 2017 para as suas devidas comissões. Coloco o requerimento número 040 de 2017 para as suas devidas comissões. No caso contrário, o caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Por acordo de liderança, coloco o projeto de lei número 082 de 2017, o qual estabelece o calendário de prazos para pagamento do IPTU. Coloco em discussão. Coloco o mesmo em votação. Os vereadores concordarem e permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Coloco o projeto de resolução número 010, barra 2017, o qual determina ponto facultativo na Câmara de Vereadores em discussão. Coloco o mesmo em votação. Os vereadores concordarem e permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Prosseguindo com o sete 10 minutos para cada vereador, conforme a ordem de inscrição, para manifestarem suas explicações pessoais. Vereador Eloy, com a palavra o vereador Eloy, do PRB. Quero chamar os colegas diretores da mesa, os colegas vereadores. Meus assessores aqui da casa, e esse pessoal que está aqui presente. Eu queria pedir mais uma vez para a nossa secretária a subida da grota ali, no alto do Rio do Sino. Essa semana, uns quantos carros ficaram empenhados, não sobe nada ali. Eu queria pedir para ela botar umas caçambas lá e dar uma ajeitada, porque não sobe, não adianta. Então, nem as pessoas estão pedindo socorro. Vamos lá, vamos analisar, vamos olhar. Tudo tem uma solução. Então, hoje, eu deixava um tal no centro, como falamos com o Ney, sobre banheiro público. ele atualizou nós para fazer um banheiro público na praça. Ganhamos o terreno do professor Assélio, como falamos também com o seu Silcio, ele não tem problema entre o correio e a farmácia. Aí, fomos falar com o Ney hoje, ele disse, não, não tem problema. Nós vamos falar com o Borges, o Borges lá vê o tamanho que pode fazer, e nós vamos vamos doar tudo que nós pudermos fazer e vamos fazer, se unir e fazer, porque nós queremos que o nosso município neore. Não é fácil, não é, mas vamos se juntar tudo aí, nós vereadores aí, e vamos começar a trabalhar junto, para que vamos começar a resolver esse problema. Não é fácil, mas também não é difícil. Então, eu quero dizer sim, que nem aquela ponte, aquilo é uma, ah, aquilo é um, depois de acontecer, cair um ali, morrer, não adianta. E agora é simples de fazer. É só que nem assim, colocar os pau e montar, está montado. É só que tem que nem concretar os pau embaixo também, que não tem, não tem como, né, é fácil fazer agora. É só ter vontade ali que vai, e nós vamos estar junto com esse povo aí, pode ter certeza. é isso aí. Vereador Elcio, com a palavra o Edelcio, do PMDB. Queria cumprimentar a mesa de diretora, meus colegas vereadores, nossos assessores da casa, as pessoas que nos assistem. eu queria dizer que nós, a gente, às vezes, é um pouco criticado por, por não, por não agir, por não, por não lutar pelo município. Mas eu acho que nós estamos fazendo um trabalho, eu acho que, no meu ponto de vista, a gente está se unindo, nós, vereadores, e eu queria deixar bem claro para vocês que vieram reclamar a respeito dessa. A gente, não é fácil, porque nós, vocês até podem pensar que a gente fica enjoado por vocês virem cobrar, não. Eu acho que vocês estão no direito de vocês, vocês têm que vir, e nós, a gente está fazendo também o máximo que a gente pode. Só que as coisas não é fácil. Mas nós, eu, inclusive, agora que eles falaram aqui a respeito da estrada, da Baixa Grande lá, hoje eu ainda falei com a Zuma, digo, Zuma, eu passei lá, não tem como andar. Tu vai lá para tu ver. É que as coisas, aí o que as reclamam, é que o município é muito grande, a gente sabe que é, a situação não está muito fácil, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos do lado de vocês, e nós não estamos a favor da administração, nós temos o seguinte, nós temos realista, eu sempre disse, eu quando, nas campanhas, eu sempre dizia para o Ney Ney, eu vou cobrar. Fazem o que, se eu me elegei, vocês também, é o nosso direito, é o nosso dever. Então, acho que vocês estão certos, nós temos o que fazer, nós temos o que se unir, nós temos o unido, nós vereadores, vocês estão vendo, não tem ninguém uns contra os outros, nós temos a favor do povo, e a administração, a gente está lutando também com eles, a gente está cobrando, está pedindo, é só que as coisas não são muito fáceis, são difíceis, mas, eu acho que se nós se unir, nós, os vereadores e o povo, dessa maneira, é que nós vamos conseguir chegar lá, gente, vamos se unir, vamos lutar, todos unidos, junto com a administração, vamos chamar eles também, vamos se reunir juntos, que é a maneira mais fácil que nós temos de enfrentar as dificuldades. eu queria também parabenizar a Sandra, que não tem certeza, mas já faz parte da comissão da Igreja do Rio do Sino, meus parabéns Sandra, muito linda a festa ontem, muito boa, muito organizada, adorei mesmo, a gente, uma festa de família, muito boa, é isso aí gente, muito obrigado. Vereador Fabiano, com a palavra o vereador Fabiano do PNDB. Queria saudar a mesa diretora, os demais colegas, os assessores dessa casa e o pessoal que nos assiste. Mais do que justo, o pessoal da comunidade do Alto Rei dos Sinos, o pessoal do Emílio Geraldo, veio fazer hoje aqui, mais do que justo, o que eles vieram a fazer aqui. É um desrespeito que a administração está tendo com eles lá, vou sair daqui hoje e vou ir atrás ou do prefeito ou da secretária para cobrar. Cobrar tanto a ponte como a água que não está indo na comunidade lá, porque isso é uma responsabilidade da administração. Isso não pode acontecer o que está acontecendo. vou passar algumas coisas que a administração está fazendo também. Hoje foi feito um levante na estrada da Vila Nova lá, em Cascar, e a estrada da Vila Nova também. Está sendo feito passo Osório, está bem adiantado a estrada lá. Acho que essa semana termina. Foi feito a base no calçamento com Cascar, aqui na aqui na Inácio. Foi feita a base, estão fazendo um lado do calçamento e aí para ir socando. Foi feita a base lá no Rio dos Sinos também com Cascar, para aí não acontecer o que aconteceu nos outros calçamentos. A gente está fazendo base com Cascar, onde foi tirado a terra, para ver se não acontece para depois ter que voltar e arrumar. Falando em parceria, estou muito contente esse ano por o que está acontecendo nessa casa aqui. Eu acho que nesses 20 anos de município, o Omar acho que quatro anos só que o senhor não participou. Acho que nesses 20 anos de município nunca aconteceu o que está acontecendo nessa Câmara de Vereadores. A parceria, o diálogo junto com a assessora jurídica. Nada vem lá de dentro sem ser resolvido. A gente não vem mais para cá bater boca, discutir. É tudo resolvido lá dentro. A gente não precisa vir para cá ofender um ou outro. É resolvido lá dentro as questões que tem que resolver. A gente vem para cá cinco e meia, cinco horas e resolve lá o que tem que resolver. Você tem que ter reunião com a comunidade, com o prefeito, com o que tiver que fazer, a gente faz lá dentro. e aqui a gente vem e só aprova o que tem que aprovar e não aprova o que não tem que aprovar. A gente vem para cá resolver os problemas da comunidade e do município. Gostaria de parabenizar a nossa assessora jurídica e o nosso presidente, que continue assim o resto do nosso mandato. Muito obrigado. O senhor Marlon, com a palavra do Marlon do PSDB. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os assessores da casa, os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem. Vou começar falando da ponte do Rio do Cinto, que o pessoal esteve ali antes da sessão, nos procurou ali. Eu acho que isso é muito válido, a comunidade tem que vir. Nós somos vereadores, somos representantes do povo, só que eu acho que não adianta nós querer dar uma posição para eles, porque quem vai resolver o problema é o Executivo. Lógico, a gente vai cobrar, vamos apertar eles, a gente já em outro momento já teve uma comunidade, já vimos as prioridades, o Executivo se comprometeu com nós vereadores que na semana já ia realizar o serviço, já vão fazer três semanas e o serviço não foi feito dentro. Eu acho que a gente tem que começar a marcar as reuniões com a população que vai ter que trazer o prefeito. Quem vai dizer para a população é o prefeito, é o secretário, porque não adianta nós nove vereadores disseram, amanhã nós vamos lá, vamos fazer a ponte, vamos arrumar a água, vamos resolver tudo. Quem vai fazer ou vai deixar de fazer é o secretário. Eu acho que muito vale a reunião, com certeza, nós somos vereadores, a gente está aqui para isso, e se a reunião tivesse que durar uma hora ou duas, vamos usar os 10 minutos, a gente vai ter todo o tempo só que o poder nosso de vir aí e resolver o problema é bem pequeno, né? Eu acho que nós temos que começar até pedir para o vereador Fabiano querer ir na bancada do PMDB e quando souber das reuniões internadas eles conseguem trazer a administração, está mais próximo da administração e eu sei que vai ser parceiro disso aí. O cano da água lá que está amassado, é uma coisa que tu vai lá e corta o cano e mete o cano e resolve em 15 minutos o problema. Aí o pessoal fica pagando a água, se não paga a corte, e aí chega em casa hoje para tomar um banho e não tem água, né? Não é uma crítica de administração, é a realidade. Se tu chegar em casa hoje, não chover, não correr a água, vai tomar banho de padeira, vai no rio, vai na sede, mas a taxa está lá, tem que pagar. Se tu não exceder a taxa, tu não paga mais que a taxa, mas a taxa tem que pagar. Eu acho que então a população tem todo direito de reclamar se o pessoal está cobrando para a água, a água tem que chegar a uma torneira. O banheiro público que o vereador acabou de estar aí também, eu acho que com certeza a Câmara vai ser parceira, mas não só a Câmara tem que ser parceira, acho que a administração tem que estar junto também, porque esse problema não é só o da Câmara, a população está pedindo, mas o município também tem recurso para isso. Será que não dá para apertar um pouquinho esse orçamento para fazer sobrar um pouquinho de dinheiro para poder executar esse tipo de obra? Lógico, o vereador tem que estar junto, tem que estar batendo, tem que estar pedindo, só que o compromisso é da administração, porque se é ruim, é complicado, lógico que é, mas quem se dispõe a administrar o município tem que contornar as situações difíceis, sei, com certeza, os vereadores vão estar junto, sempre estivemos juntos, ajudamos naquela ponte do Rio de Cinto, ajudamos lá na ponte, lá que até o irmão da nossa colega vereadora Sandra cedeu a luz lá para iluminar os vereadores hoje, eu acabei de pagar hoje a minha parcela ali na LAM, custou 40 reais para o vereador, então a gente vai ajudar em tudo o que é preciso, mas a gente quer que a administração esteja do nosso lado fazendo o máximo possível para ajudar. Também tivemos hoje na Câmara uma reunião com o Marco Antônio, se está o nome dele, já o link estiver aqui. Eu já me posicionei hoje, eu acho que esse projeto talvez vai ser colocado semana que vem, mas pede para alterar o padrão, não sei se é de 10 para 12, não interessa, vai aumentar o salário. Bom, quem vai dizer se pode aumentar o salário dos funcionários ou não, não é eu, eu não administro o município, quem administra é o prefeito. Então se semana que vem na reunião o prefeito vem aqui e disser que pode aumentar, eu vou ficar sentadinho, vou ser favorável. Agora, se a gente disser que não dá para aumentar e não tem condições, eu vou ter que vetar. Ah, vamos botar na justiça, não botar bom, não é problema meu, é problema da administração do funcionário. Eu estou aqui para fazer o que é certo e o que minha consciência vai. Agora, nós não podemos também aprovar o do Marco Antônio e não aprovar o do biólogo e mais um do que vale para mim. Ah, mas eles vão vir depois. Não sei se eles vão vir depois, quando é que eles vão vir. Só que se nós aprovar o do Marco Antônio, nós vamos ter que aprovar o dos outros também. Porque se é certo, para um é certo, para todo mundo. Então, essa é a minha posição. Eu acho que a gente tem que estar aqui, vereadores todos, nós não estamos aqui para fazer políticais. Eu acho que nunca participei da Câmara, estou participando agora, primeiro mandato. Mas estou muito feliz também com essa parceria, porque hoje tivemos quanto tempo sentados ali todos da mesma mesa, ali, e tomamos chimarrão, conversando, e resolvendo os problemas do município. Tranquilos, como se estivéssemos sentados na mesa de casa, conversando com o pai, a mãe, enfim. eu acho que dar os parabéns também para os vereadores aí, e acho que era isso. Muito obrigado. Vereador Luiz, com a palavra o vereador Luiz do PMDB. Salve a minha diretora, os colegas vereadores, os assessores, o pessoal que nos assiste hoje, nós temos dois secretários aí, vocês estão ouvindo que vai ser secretário que é difícil mesmo. Queria colocar uma coisa que não foi citada aqui, eu acho que nós, vereadores, estamos de parabéns, não só nós, mas a comunidade, de Cará, porque o Riquinho, aqui de segunda-feira, estará assumindo a brigada aqui do Cará. Então, foi um trabalho que a gente fez, não só nós, nós tivemos em Porto Alegre, e já todos, até os, a própria Cura, provavelmente, também teve a Palanda, a Carla, então, é bom para nós que vai aumentar mais um PM no município. Também, sobre o IPTU, que hoje a gente aprovou aqui, o Acordo de Bancadas, então, um desconto de 5% na primeira parcela única, e também, dividir duas vezes, aí é o preço normal. E, também colocar, a gente, eu falei com as uma hoje, a nossa estrada do Alto Cará, também, foi patada até, até a Sanga Funda, e ficou a parte de cima lá. Também, ela está bem ruimzinha a estrada, então, eu já falei com ela hoje, e também falei com o geral, um dos poeiros lá, que pediu para mim, eu falei com as uma hoje lá também. Será isso? vereador Cláudio, com a palavra, vereador Cláudio, do PMDB. Quero saudar os diretores, os colegas vereadores, os assessores da casa, as pessoas que nos assistem. A gente vai repetindo, no banheiro, o vereador de Corpo falou aí, eu tenho uma indicação de projeto, já, mas, desde o primeiro ano de vereador, eles alegam o terreno, agora, o professor Alcélio já tinha falado, na época, que ele concedia um pedaço, mas o Silso não cedia o outro, mas era pequeno, agora, se o Silso concordou em ajudar, agora, eu acho que eles não têm mais desculpa, eles têm que construir, porque, é 20 anos que empurram para um lado, empurram para o outro, e as coisas continuam, a mesma coisa. Pontes. Esse vídeo que vocês têm aí, a gente tem que aguardar 15 dias, faz o pedido, ele não põe, tem para a motoria, cara, tem que importar, fazer o quê? Faça pessoas em cima lá, uso todo de manhã, meia-dia, de noite, vou trabalhar, tem muita, a estrada, concorda, tem que ser arrumada a estrada, tem buraco, é um buraco, pode defender, e a ponta se arrebenta, as pessoas em cima. Não pensa, aí depois vão para a justiça, acontece o que está acontecendo, torno a falar de novo, município pagando 8 mil e poucos, de situação, por desvio de função, em coisas erradas. Ali tem dinheiro, porque a justiça cobra, né? E eu não sei porquê, não é defender o seu erro, o Dejalo tem aqui um bom trabalho também, o mandato passado, eu não sei porquê, tanta dificuldade, manter o município, onde o ele, com duas caçambinhas velhas, uma reta, uma patroa quebrada no meio, eles, desde quando, tu via nas comunidades, dando um retoque, ajeitando alguma coisa, agora nós temos máquina ali, só diz que está estragada, que está quebrada, que está quebrada, mas as máquinas não prestam, os operários não tem problema, o mecânico não arruma, alguma coisa tem que ter, porque não é possível, gente, hoje, quantos caçambos tem? Tem seis caçambos, a reta tem trema, então lá estragou, aquela estragou, mas tu sempre vê, um ladinho, ou com o outro, sempre tem que ver, criação muitas vezes morre, leva três caçambos para enterrar uma criação, então, e outra coisa que eu dizia aqui, nós ajudamos a botar aquela energia, na ponte do Rio dos Sinos, ali embaixo, nós estamos aqui, está cadastrando ali, ajudando o central, mas eu quero deixar bem claro, para vocês aqui, não é contra ninguém, eu não sou contra, e sempre sou parceiro, mas a coisa mais errada, que os vereadores estão fazendo, porque vem recurso, a prefeitura, mais ou menos, eles tem que ter recursos, para manter o município, não é nós, que temos tirado o bolso, e depois, aí daqui a pouco, não vai dar, a gente fica com vergonha, vai lá e faz, simplesmente, 80 reais, eu fui na farmácia, mas tem sempre poucos, quantos de remédio, eu tenho que ter, minha família, para sustentar também, e eles são pagos, para manter o município, para administrar o município, nós não temos, que está tirando dinheiro, do nosso bolso, fazer, fazer as coisas, não tenho que fazer errado, os nomes viram, completamente errado, eu venho dizendo, toda a vida, mas é, a gente, ah, não quer dizer que não, vem o fulano lá, nós temos que fazer o que, a coisa mais certa, que vocês fazem, é o que fizeram hoje, já fizeram outras vezes, vir até a cama, o que nós temos que fazer, marcar o marmão, que o prefeito, ele vai passar junto, com ele, com o secretário, eles vão dizer, para vocês, o que vai ser feito, na comunidade de vocês, e nós fiscalizar, porque senão, não vai ter, e o povo, eu sempre digo, o povo unido, tem força, simplesmente, o vereador vai lá, representa, ele, o gabinete dele, ou ele vem até aqui, e ele vai dizer, daqui 15 dias, nós vamos fazer aquela ponta, no outro 15 dia, vamos fazer outra ponta, no prato, no prato, no prato, no prato, no prato, ali, ele vai dizer, para o contrário, não nós, levar, para uma festa, que tem que estar se cuidando, os pessoal xingam, misturam, é que eles têm razão, mas misturam as coisas, então, eu acho que, é isso que a gente tem que fazer, nós temos que levar, até ele, nós temos que ser o porta-voz de vocês, mas vocês, junto com nós, e dizer para ele, o que ele vai fazer, com esse problema, para resolver, isso é o que eu concordo, esse negócio, de pagar, para fazer, eu disse aqui, na nossa reunião fechada, ali, estou dizendo, que eu sei que tem bastante gente, quero que vocês prestem bem atenção, não é por maldade, das pessoas que eu pedi, eu não dou mais dinheiro, não ajudo fazer mais nada, porque o município, tem o direito de fazer, é o município, que tem a obrigação, de dizer o que vai fazer, e com que jeito vai fazer, e o problema dele, é que todo mundo ganha, o salário deles, para tentar resolver, os problemas do município, era isso. Relador de Almo, com a palavra, o relador de Almo, do PP. Primeiramente, cumprimentar a minha diretora, presidente Omar, vice-margão, secretária Sandra, os colegas vereadores, assessoria da casa, e as pessoas que nos assistem, inicialmente, parabenizar, o pessoal da comunidade, lá do Alto Rio do Sino, lá da Emílio Geraldo, por vir aí, conversar com a gente, sobre a ponte, lá que realmente, está uma vergonha, há tanto tempo, lá que está aquela ponte, com bastante problemas, Deus, daquela enchente, água também, um cano quebrado, lá que está lá, amassado, não passa praticamente, muito pouca água, está muito amassado o cano, então dizer que faz quatro meses, tinha que ter um cano amassado, com uma equipe na água, e dizer que não for arrumar ainda, isso é realmente, é complicado, realmente, acho que é uma vergonha, porque isso aí, não é por custo, não é por nada, acho que é um pouquinho de falta, de vontade, entendeu, era considerar a população, o povo mesmo, entendeu, a ponte também, é uma ponte, que é onde passa, acredito, quase 100 pessoas por dia, lá no caso, o pessoal que trabalha, tudo depende daquela ponte ali, então a gente está muito perigosa, o pessoal até de moto, passa lá também, então acho que daqui a pouco, pode acontecer algum problema pior, do que pode acontecer ali, entendeu, por falta de pouca coisa, porque é madeira, a gente, madeira não é tão cara, não é tão difícil de fazer, né, eu acho que ir lá, trocar umas madeiras, trocar umas tábuas, a gente sabe que a comunidade, às vezes, está trocando alguma tábua lá, no caso, dentro da ponte, então acho que a administração, tem que ter um pouco mais de atenção, nesse sentido, também a gente quer falar, assim, muitas coisas que vêm acontecendo, vamos supor, que nem o caso, medicamentos nos postos, olha gente, está uma vergonha, não tem nada mais nos postos de saúde, hoje eu fui aqui no posto, não tinha o paracetamol, não tinha, entende, então assim, ó, eles não fizeram uma licitação de medicamento, nada contra ninguém, mas assim, é complicado, nós temos, em outubro, e não foi feita uma licitação de medicamento, entende, então daqui, faça uma licitação, que resolve toda a parte burocrática, no caso, e chega em medicamentos, a gente vai para o fim do ano, entende, vai lá para a final de novembro, pode ter certeza disso, e a população está sofrendo, não tem, você sabe, é muita gente, recurso, com pouco recurso, entendeu, o homem do posto de saúde, não tem medicamento, o dono de um lado, o dono do outro, ele não tem, acaba pedindo muitas vezes, para a gente ajudar, uma coisa e outra, então é que nem diz o artigo também, eu concordo com o vereador, em algumas coisas, a administração, tem que se programar, para esse tipo de coisa, não entende, uma licitação de medicamentos, nós temos em outubro, dizer que não fizeram uma licitação ainda, é complicado, muito complicado mesmo, mas a gente espera que se resolva em seguida, também parabenizar, que nem o Elcio disse, a Sandra aqui, pela grande festa ontem, semana passada, até esqueci também, a comunidade, da Padre Vieira, também, com excelente festa, na semana passada, também lá, parabenizar, acho que todos nós, aqui temos de parabéns, também, a comunidade, especialmente, pela vinda de mais um brigadiano, aqui para nós, aqui do efetivo nosso, que é o Reginaldo ali, acho que é o segundo a terça, que está aí junto com a gente, coisa boa para nós, ter um pouco mais de segurança, no município, então é isso aí, obrigado. vereador Sander, com a palavra, vereadora Sander, do PP, cumprimento, cumprimento, cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, e demais pessoas, que aqui nos assistem hoje, eu é que agradeço, a presença dos vereadores, que tiveram ontem, na nossa festa, lá no Rio dos Sinos, a festa de Nossa Senhora do Rosário, e as pessoas, que tiveram presente também, acho que foi uma das maiores festas, que o Rio dos Sinos, já oportunizou, foram mais de 450 almoços, e a tarde, a gente teve um público, muito grande também, durante o baile, quero agradecer, a vinda aqui, do pessoal da Emília Geraldo, que mais uma vez, está presente, e pela segunda vez, reivindicando pelo mesmo motivo, não resolveram o problema ainda, então assim, depois eu vou conversar com o João, se tu me autorizar, eu vou publicar aquele vídeo hoje, na internet, e como já foi colocado aqui, nós vereadores, estamos numa parceria, muito grande, só que assim, a gente tem que esquecer, nós somos um poder, que é legislativo, e a administração, executivo, outro, então nós nos unimos, não quer dizer, que aqui a gente não tem, opiniões diferentes, não é isso, a gente trabalha o grupo unido, todos com o mesmo pensamento, com as mesmas opiniões, colocando as suas, numa reunião anterior ali, só que o pessoal da Emília Geraldo, já, pela segunda vez, a ponte não foi arrumada, então assim, a pressão ajuda bastante, João, e o pessoal que esteve aqui, eu acho que hoje à noite, eu já posto nas redes sociais, e a administração, não está cumprindo, com o acordo que ela fez com a gente, então a gente está fazendo os pedidos, com relação a outra proposta, que a gente iria nas comunidades, a gente já teve no Fraga, passaram três semanas, e a administração não fez, então não vai ser nós, que vamos fazer papel de palhaço, eu acho que a função do vereador, a gente tem feito, todos os nove vereadores, estamos visitando as comunidades, estamos trazendo os pedidos, estamos cobrando, mas então seria mais bonito, a administração dizer, não tem como fazer, porque prometeu, e não está fazendo, isso é muito feio, é muito grave, aí a população cobra de quem? dos vereadores, que foram lá dizer que ia ser feito, eu não vou mais em outra comunidade, enquanto não resolver a do Fraga, não vou nas outras, daqui a pouco a gente vai apanhar na rua, com relação ao projeto, que está baixado em comissão, dá para as pessoas saberem, eu discordo um pouquinho, da opinião do vereador Marlon, por mais que a gente entra sempre num consenso, não adianta o prefeito vir cá dizer, que tem dinheiro para o técnico agrícola, eu quero que o prefeito diga, então, que tem dinheiro para o bióloga, e para o cargo de nutricionista, que também está fora do padrão, se virem os três cargos, eu aprovo, ou então a gente conversa com as outras servidoras, para ver se elas aceitam, um servidor ganhar aumento de salário, e os demais que também tem direito não ganhar, então, assim, vota a favor do projeto, se os outros dois virem também. Quanto ao projeto de lei também, que é o 83 hoje, que é uma indicação minha, do vereador Omar, e do vereador Djalmo, lá na estrada também, na estrada Emílio Geraldo, a gente está denominando outra rua, que é onde mora o seu Lauro Geraldo, então, vai ser homenageado com o nome, o pai do seu Lauro, que é o seu Atalírio Geraldo. Então, hoje ele também está baixado em comissão, talvez semana que vem seja aprovado. Naquela rua, a gente também já nominou a rua onde mora o João do Táxi, que antes também era só Emílio Geraldo, hoje lá é Pedro Geraldo. Então, assim, está ficando as coisas direitinho para a gente poder fazer os pedidos. Já tem um pedido hoje da rua Pedro Geraldo. Então, acho que vai ajudar bastante a comunidade. Uma coisa também que foi falada aqui pelo vereador Tatico, que eu também concordo com o vereador, quando ele diz que a questão do maquinário da prefeitura, ultimamente, a resposta que tem nos dado é que o maquinário da prefeitura está estragado. E nada contra a pessoa que assumiu o cargo de mecânico, mas quando foi para nós aprovar o cargo de mecânico aqui na Câmara, disseram que muitos dos problemas seriam resolvidos. E pelo que eu vejo, está da mesma maneira. Não é um mecânico nosso que vai resolver o problema, porque sempre precisa de assistência técnica de um terceiro, de um terceirizado na prefeitura. Então, acho que não resolveu o problema da prefeitura. As nossas máquinas continuam estragadas e a desculpa que a gente sempre tem da secretária de obras. Muito obrigada pela presença de todos. Eu faço trabalho, vice-secretário, fazer uso da tribuna. Qual a palavra, a senhora, o que é que tem feito? Essa é a dona mesa de leitura, nem mais colegas, assessores dessa casa, e a vocês que nos honram essa noite com as suas presenças aqui nesta casa. Eu queria iniciar Parabenizando a comunidade Alto Reducidos Porque O Garnezeco é acostumado a gente chamar ele Ele já fez uso da tribuna aqui Passou as dificuldades da comunidade Todo mundo está sabendo E a gente já fez pedido Está arquivado aí na casa Para quem quiser ver Umas duas vezes no mínimo Para que tomasse providência Quanto aquela ponte lá do Alto Reducidos Fora eu já não sabia o negócio da água Então eu não consigo entender Certas coisas que Não vou criticar Eu sei que é difícil, é difícil e é E está o ano da vaca magra Como sempre digo Mas é detalhes, é coisa mínima Não há um valor absurdo Vai lá consertar aquela ponte Quanto tempo o pessoal está ouvindo aqui A gente está pedindo agora se reunir a comunidade Lá vieram para falar com nós novamente E não vão lá ficar aqueles pau de eucalipto Que o eucalipto é o que mais tem no gará E fazer os cabos de asco Eles até fizeram filmagem Eles até fizeram filmagem para a gente ver E os pau estão tudo conto E pau lá caecendo as pedras Mó a água levou, caiu Está perdido com um lado Então está sujeito a qualquer momento Dá um acidente lá Uma coisa assim E depois é pior as coisas Então Com mais essa Agora eu tenho quase certeza Que a prefeitura tomou uma atitude E vai resolver o problema daquela ponte E dá água lá Sei por que Aí eu pediria a vocês Se não resolver agora Aí vocês cavaram um ônibus lá E de ônibus Mas daí vão na prefeitura Porque aqui a parte de vocês está feita já O uso da tribuna E hoje vocês vêm falar com nós A gente já fez pedido E eles não vão lá Daí tem que ir na administração direto Para ver o que eles vão ligar para vocês Porque dinheiro eu sei Que está difícil Não tem Mas para fazer serviço Daquele lá Qualquer um agricultor Caralho A gente faz vários pedidos E é como eu sempre digo É difícil Mas eu acho que Para esse que eu vou falar aqui Não tem dificuldade Ainda bem que um caso da prefeitura Eu não sei se fundiu o motor ou não A gente fez o pedido Para arrumar aquele calçamento Após a rotula E eu fui lá tirar foto E deu casualidade De um carro ter batido embaixo E um gole vazou Que esse pé de 50 metros vazou tudo Eu fui saber da prefeitura Então eu não sei se fundiu o motor Ou não fundiu Mas é da prefeitura Eu não sei o que aconteceu Aí tiraram as fotos Vem para cá E a gente fez o pedido Para eles arrumarem o quanto antes Aí eles foram lá E arrumaram Até a Pesceba Fazer um serviço bom Não tem nome de obra Quer dizer Entre aspas O pessoal estão parado Estão recebendo parado Porque não tem material Botando na cidade Tem gente parada Dentro do galpão Na prefeitura E esse senhor vai tirar Todo o calçamento Botar na beirada da rua E está lá até hoje Então por que não faz? Não precisa de dinheiro O dinheiro precisa Para eles pagar O funcionário No final do mês Isso eles têm Então os funcionários Que vão lá fazer Que trabalham Tem uma secretaria Uma secretária de obra Para quem? É para executar Os trabalhos Está lá Que lá ficou pior Que que está No meu Deus Para quem passa lá Vem a montoeira De paralipipo Do lado lá E uma roda Que vai ao tamanho Essa câmara aqui Toda sem calçamento Isso é uma vergonha Pelo amor de Deus A mão de obra Tem Eu sei que gente Faz cinco meses Que não faz nada Não tem material Que não está nas estradas Não tem nada Está recebendo Não tem o que fazer Então acho que Há desvio de função De todo jeito E dentro Por que não pode Desvio de função Juntos para ir lá Fazer Colocar aquele calçamento Porque aquilo Não precisa saber Qualquer coisa que faz É só dar a base Certinha ali Já tem o livro É só aquela volta Então está lá Daquele jeito Então faço o pedido E espero que o impresso Seja atendido Senão eu não tiro a pauta Toda sessão vai Entrar esse pedido Você pode ter certeza Porque é uma vergonha Porque se custasse Se tivesse custo Tudo lá Tudo bem Mas não tem custo O custo que tem A mão de obra A mão de obra Sem sobrança Porque não tem Muita gente aí Que não tem Vamos dizer O que fazer Estão ali Estão ali Estão parados Por não ter o material Como está nas estradas Queria parabenizar Aqui a nossa Presidente da Da igreja Aqui da comunidade Rio do Sino Da Sandra E cesteira Olha Primeira vez que eu vejo Presidente da diretoria Da igreja E cesteira Também Então Parabéns Sandra Parabéns demais A diretoria Parabéns demais Cesteira Olha Eu vou dizer uma coisa Eu não fui Nem uma festa Que não estava Nenhum No Rodicismo Até hoje Foi uma festa De mais gente Que eu vi Assim Tudo na maior Tranquilidade Tudo bem Para mim Não tem Assim Dizendo nada Melhor estar É possível Bem tranquilo Nada de tumulto Nada de Então Parabéns A comunidade Do Rodicismo Uma festa Excelente Não fiquei até o final Não sei Mas acho que Tudo bem Até o final E que bom É tão bom Que eu sei Trabalhar Trabalho Eu sou da comissão Lá no sertão E fui festeiro De várias festas Fui aqui no Rodicismo Fui na Vila Nova E tudo E é tão bom Quando a gente faz Um trabalho E ter um resultado E dar tudo certo Porque pode Até as 5 horas Da tarde dar certo Mas se o final Lá der um abrigo Uma coisa Já não fica tão feliz E ali que bom Que terminou Tudo em paz E todo mundo Foi para casa Não ficando sabendo De nada Que desse prejuízo De danos É morar No caso De ninguém Então Então Está de parabéns Vamos falar E vir a dor Ajudar O Adiúcio Lá do sertão Tomou A frente De falar Com a administração Para arrumar A barragem Do fofo Pegou uma fone E tudo Da quanto E tudo Da isso E tudo Da aquilo E o Elcio Participou Estava junto Correram para cá Comprar os pau E eu pensava Mas como vai dar certo Uma coisa Que está caindo Tu botar mais 5 mil quilos em cima Não tem como dar certo Se já está assim Aí tu vai botar Pau dessa Com o senhor ali 5 pau em cima Mais um caminhão De crunch Mas Não contra eles É uma reunião Lá no Salão do Veronese E ficou combinado De fazer E aí O prefeito Simplesmente Não vou falar Vou apontar O que aconteceu Depois que isso é o reunião Não vamos fazer uma parceria Eu dou a máquina E dou o cenário Não As máquinas São nossas E os cenários Do prefeitura Nós pagamos Digo Então quero ver Tu o Ney Tirar do bom Se ajudar Ah então Vou botar 150 pilas Não deu 150 Eu sei Eu fui lá Falar com o Dito E nós demos Todos nós não demos Mais ou menos Eu sei que botemos 6 mil e 850 reais Dentro do Rio Já deve estar lá No Guaíba Porque aquilo ali Aposto que a gente Deve a cair tudo Então É uma vergonha E o Dito Sempre dizia Ney Eu quero que o Borja assine o documento Que ele é o responsável Aqui ó O Borja assine o documento Agora foram lá Traz praquinha de 5 mil quilos Que o meu ônibus vazio Dá 7 mil quilos Aí vão passar lá em cima Caiu o outro Você vai ocupar lá Tá lá a placa Passou o que tu quis E aí no dia lá Pode fazer Eu garanto Eu Vem assim Deu garanto O Dito Cara dá um documento Assine Que o responsável O Borja Não eu garanto A garantia Tá lá O nosso 7 mil Foi água abaixo Pessoal que trabalha Tira daqui ó Do SOR Como nós todos aqui E ajudemos E os 7 mil For água abaixo E a ponte Que ela caiu Então eu disse Não dou mais nem um real Pra nada Esse é serviço Da administração E lamentei Eu ajudei com 500 reais Só da nossa família Foi 1.500 reais Então nós tivemos A água Foi água abaixo Mas vocês todos Que ajudaram Então não ajudam mais Ajudam sim Pra qualquer comunidade Que for preciso Sem administração Vocês vão lá Porque tem um problema Pra resolver na ajuda Não Querem lá comunidade Fazer um bico Não dão um sexto base Fazer um bico Reunir aquele dinheiro Pra fazer uma Arrumação na comunidade Agora onde mexer Com prefeitura Não dão mais nada Tem administração ali Pra fazer As benfeitorias Do nosso município A Estrada do Sertão Foi feito O que pediu Também Pra finalizar Lá em cima Nós temos 10 meses de administração Não entrou Máquina da igreja Pra si Nesses 10 meses de administração É uma vergonha O pessoal Que estão assim Não aguento mais Aí agora Até a próxima reunião Que eu quero fazer Era no Alto Sertão Por causa daquelas coisas Que até hoje Não foi a máquina de fraga Aí nós vamos lá Tão boa que tá a reunião E até hoje Não foi a máquina de fraga E nós queremos Quem vai dar a cara A bater lá Foi nós A quarentena Estão lá esperando O preguisariador Virem aqui conversar Não foi Até na segunda semana Não foi Então nem fizemos O Alto Sertão Vamos fazer lá Nós vamos lá Não vamos sair corridos lá Porque até hoje Não subiu o mar Não tem material Nada no Alto Sertão E aqui embaixo Da barragem Até a igreja Também Já contou Até a igreja Do Sertão Pode passar ali Vê Eu vendo agora O Elcio também passa lá Vê a burra Aquilo que tá Então tem que tomar Providência O maior que possível Alugar uma saiveira Rendar uma parte Aí pra conseguir material Pra gente Pagar o imposto Mas andar numa estradinha decente Porque a gente paga imposto E qualquer um de nós Paga aí a média Diz isso Quarenta reais por mês Imposto Pra andar nessa estrada Assim Então acho que eles têm O direito de fazer A estrada ficar melhor Pra gente andar Mais decente na estrada Era isso Obrigado Conceito cinco minutos Pelas comunicações De líderes de bancada Vereador Eloy Vereador Marlon Vereador João Vereador Fabiano Espaço de sinal Comunicação do presidente Também Então nada mais a considerar Em nome de Deus Acesse a presença